O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância do cuidado em saúde mental. Por isso, as unidades de saúde de todas as regiões da capital desenvolvem diversas atividades, como rodas de conversa, exposições, espaço terapêutico e iniciativas de autocuidado. E até o sábado, dia 20, o CTA da cidade está na Lapa de Baixo, Zona Oeste. A unidade itinerante oferece testagem para HIV, hepatites, B e C, clamídia e gonorreia. Diagnóstico para sífilis, início das profilaxias pré e pós-exposição ao HIV e diversos outros serviços. E que tal aproveitar o fim de semana para completar o esquema vacinal? A imunização contra a covid-19 e outras doenças estará disponível nas amas UBS integradas, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Lembrando que pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos com mais de 12 já podem tomar a segunda dose da vacina bivalente contra o coronavírus. Para conferir mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site.